Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, queridos, mais um momento gostoso, o momento do nosso encontro diário, pra falar de temas relevantes. No programa de hoje, a gente vai falar sobre um tema, que na verdade, ele é demanda de telespectadores. É isso mesmo, de telespectadores, porque mais de um pediu, e a gente tá aqui pra conversar sobre esse assunto hoje. Porque, na verdade, todo casal briga, não é mesmo? Alguns por motivos mais relevantes, outros por motivos banais. Mesmo casais que se amam de verdade, tem uma relação absolutamente estável, pensam diferentes, então, de vez em quando, pode acontecer, acontece uma rusga, e isso é absolutamente normal. Nenhuma normalidade nessa história. Mas vamos combinar que tem casais que brigam muito, mais do que dá conta. E hoje, o que a gente quer entender é por que alguns casais brigam tanto. Começamos com o nosso informativo. Um estudo da Universidade da Austrália buscou identificar quais eram os principais motivos para um casal se separar. Para isso, os pesquisadores acompanharam cerca de 2.500 casais durante seis anos. A experiência e a diferença de idade também são fatores que chamaram a atenção. Homens com nove anos ou mais que seu cônjuge têm o dobro de chances de se divorciar. A presença de filhos antes da relação também é determinante. 20% dos casais que já tinham filhos de outros relacionamentos se divorciaram neste período, contra 9% dos que não tinham. Segundo o estudo, quem casa cedo também corre este risco. Aqueles que casaram antes dos 25 anos também se separaram duas vezes mais que quem casa depois dessa idade. Outro motivo para a separação é o fator financeiro. Dos casais que tinham renda anual menor de R$ 31 mil, 15% deles se separaram, contra 8% para daqueles que tinham uma renda duas vezes maior. Contudo, ter uma renda maior e má administrada não é garantia de casamento duradouro. Segundo a pesquisa do IBGE, crises conjugais relacionadas a dinheiro são a segunda causa de divórcios no Brasil, atrás apenas de traições. Olha só, gente, viu aí? Quanta informação bacana, né? E você? Você está nesse grupo de casais que brigam muito? Briga mais ou menos? Brigam só por assuntos relevantes? Brigam por assuntos que nem são tão relevantes assim? Como é que é o seu relacionamento? Ah, você ainda não é casado? Mas promete que quando casar não vai brigar. Vamos ver. Vamos ver se isso pode acontecer. Isso aí hoje a gente quer entender um pouco mais. Por quê? Alguns casais brigam tanto. E a Cláudia Passini, que é professora, teóloga, trabalha na coordenação feminina da Assembleia de Deus de Petrópolis, está aqui com a gente. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Ah, muito obrigada pelo convite. É um prazer. Isso aí. Você trabalha com casais? Também. Eu trabalho mais na área feminina da igreja, mais com as mulheres, mais do que com os casais, a gente trabalha com as mulheres. Ah, legal, legal. É assim, né? Hoje a gente está aqui com uma bancada super feminina também. E já, já, não precisa responder agora não. Quero entender. E as mulheres brigam mais do que os homens? Vamos ver, vamos ver. Está com a gente também a Carla Ribeiro. A Carla, ela é psicóloga clínica e hospitalar, voltada para a saúde do homem. Olha só, que coisa boa. Obrigadíssimo por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Celeste. Obrigada pelo convite. Isso aí. E cuidar da saúde do homem, dificílimo, né? Dificílimo. Hoje de manhã eu estava trocando uma mensagem com o meu pastor e perguntava sobre a saúde dele. Querido pastor Vitor, um abraço para você, tá bom? E falava assim, pastor, como é que está a saúde? Está se cuidando? E aí ele disse, estou sim. Como o homem se cuida? Aí a gente já sabe, né? Não está, né? É verdade, Celeste. Os homens têm muita dificuldade de cuidarem da sua própria saúde, principalmente depois de adultos. Isso aí. Mas você está ajudando eles a se cuidarem. Isso aí. Muito bom, muito bom. E completa o nosso time de hoje, a Renata de Azevedo. Ela é psicóloga, especialista em terapia de família e também de casais. Ela é formada pela UFRJ, coautora do livro A Arte da Guerra. Opa! Obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz. Isso aí. Então, A Arte da Guerra, ou seja, você já está aí capacitada para orientar o pessoal na hora da briga, né? Na hora da briga. Vamos lá. Como é que a gente briga? Como é que a gente faz guerra? Às vezes vira uma guerra mesmo, né? Verdade. Infelizmente. Às vezes vira uma guerra de verdade, de verdade, né? Então, gente, é fato mesmo que assim, todo casal briga? Todo casal briga? Ou tem casais que eles conseguem passar sem brigar? Como é que é? Como é que vocês veem isso? É fato que todos os casais brigam um pouco. Claro que tem uns que começam a passar um pouquinho da medida. Então, tudo como se fala no namoro, no início, no casamento também, fica tudo mais tranquilo, porque todos querem apresentar o melhor das suas qualidades, mas começam a aparecer algumas diferenças, então os casais começam, às vezes, a se estranhar um pouco em relação a esse convívio e podem acontecer algumas brigas. Eu, com certeza, acho até natural que ocorram as brigas, porque isso prova que são pessoas diferentes. Eu acho absurdo que não, como algumas pessoas querem, que não aconteça nada, que seja tudo normal, muito natural, que ninguém brigue. E aí, existe uma pessoa dentro de você que, às vezes, quer prevalecer sobre o outro, tem opiniões diferentes, tem vontades diferentes e, às vezes, o brigar significa também se aproximar para o outro, né? Não só, acho que extremismos de briga, não, mas eu acho que discutir, pontuar valores diferentes, isso é natural. Tem uma DR... Tem que ter, tem que ter. Tem uma DR absolutamente comum, né? É, sim. Absolutamente comum. Deixa eu ouvir a Renata, antes de comentar. Eu já acho que as brigas são comuns, mas eu acredito que, muitas vezes, a gente acaba naturalizando demais as brigas. Como assim, ah, todo casal briga, então tudo bem brigar. Não, é tudo bem você ter pontos de vista diferentes, lógico, a gente está falando de duas pessoas diferentes. É tudo bem você discutir aquelas opiniões, você trocar ideias, mas daí virar uma briga, aí já não é tão legal assim. Você discutir para poder debater e um entender o que o outro está querendo é perfeito, porque os dois não vão pensar da mesma forma, mas daí a ser uma briga, a briga já é um pontinho a mais, sabe, na escala, aí já é uma coisa que não é tão saudável assim. Apesar de ser muito natural, não é saudável, não é bom para o relacionamento. As discussões, sim, as brigas, não. Pois é, né, eu acho que então a gente deve aqui começar a estabelecer uma diferença entre o que é uma boa DR, né, discussão da relação, né, e tal, e o que é uma briga de verdade, porque é isso, né, às vezes a gente banaliza, tem casal que adora brigar, porque acha que depois de brigar, inclusive, isso aquece a relação, né, você pode ter um momento de reencontro e aí apimentar a relação, né, e aí parece que perde a vergonha, né, porque vive brigando, caramba. Vamos buscar outro tipo de pimenta, né, vamos buscar outro tipo de pimenta que eu acho que vai ficar um pouquinho melhor. briga, 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 quando a gente começa a dizer assim, todo casal briga. O que que é uma briga e o que que é uma discussão de relação que comum, que a gente está dizendo aqui, acontece com todo mundo e até estranho quando acontece, né. Vamos prestar atenção nessa relação quando não tem diferença de opinião, quando ninguém se posiciona, quando tudo é céu de brigadeiro. É, eu acho até um pouco assustador que eu vejo como uma maquiagem, uma maquiagem que disfarça imperfeições e plana, é como foto de Facebook, todo mundo happy, todo mundo feliz, eternamente lindo, almoçando, jantando, olha que lindo. E na realidade é muito diferente. Eu acho que boa parte foge de uma verdade, de uma realidade. Onde está o problema? O foco do problema, qual é? Vamos ali, vamos resolver. E aí, quando se deparam com esses problemas realmente, aí eu acho que vem as grandes dificuldades, as grandes discussões. eu prefiro colocar assim, e aí chegam a brigas, chegam até agressões, né. E isso eu acho que é fundamental, você vê onde que está o foco do problema. Perfeito, perfeito. O que é uma briga? Você que acha que casal não briga, não deveria? Como é que a gente pode? Ele briga, mas não é um saudável. É, claro, tranquilo. Eu concordo com o que você está colocando, né. O que é uma briga? Olha, até usando o gancho, né, que você falou sobre as pessoas terem ideias diferentes, eu costumo dizer, eu até brinco com isso, eu falo, olha, se os dois pensam muito igual, se os dois não discutem, se não tem divergência, tem uma coisa estranha nessa história. Eu até brinco, eu falo, olha, acho que alguém aí não está pensando. Tem um pensando pelos dois. Ou está se anulando, não está se posicionando. Exatamente, tem alguém que está se anulando aí nessa história, né. Então, as divergências são muito comuns. E tem que ser mesmo, né, porque as pessoas vão pensar da mesma forma. Agora, uma coisa é você ter uma DR saudável, você discutir, porque cada um está colocando o seu ponto de vista. Não que vai existir um ponto de vista único, porque as pessoas vão continuar sendo duas pessoas diferentes. Não necessariamente um vai convencer o outro de que está certo. Mas o que eu sempre prego no consultório é que, beleza, não que você vá aceitar, mas você entende por que o outro está pensando dessa forma. Você respeita isso? Ótimo. Isso já é um excelente início. Agora, o que eu considero uma briga é algo um pouquinho maior. Muitas vezes tem desqualificação, tem falta de respeito, as pessoas acabam se exaltando mais, falando mais alto, falando coisas que não deveriam falar, acabam sendo mais agressivos. Na minha visão, isso já é uma briga. Uma discussão é uma coisa um pouco mais respeitosa. Eu acho que a grande diferença, na minha visão, é o respeito. Os limites, talvez, né, de cada um. Sim, exatamente. E esses limites você vai conhecendo conforme a convivência. Então, conviver a dois não é nada fácil. Primeiro, você busca conviver porque você gostou e porque você ama essa pessoa. E a partir daí, conviver é um desafio a cada dia. E como bem a Renata falou, essas brigas, quando elas começam a ficar constantes e fogem, começam a ultrapassar um respeito um ao outro, não tem como dar muito certo. O que pode acabar acontecendo é uma dependência até desse movimento de briga. O casal viver brigando e ficar dependente dessa ideia de briga. E isso é uma prova como se os dois se amassem somente dessa forma. E isso, certamente, precisa aí de atenção, né? Começa a precisar de um terapeuta aí para olhar esse tipo de situação. Quando há uma necessidade de briga para poder aquecer, né? Aquecer a relação e ela se prorrogar, e ela se prolongar, e ela, digamos, se fortalecer. É possível o casal que vive brigando fortalecer essa relação? Doideira, né? Eu não acredito, com toda sinceridade, eu não acredito. Eu costumo trabalhar muito com as mulheres dentro da igreja que eu faço parte, e boa parte delas hoje já foca de forma muito diferente. A suportabilidade é outra. A acessibilidade que elas deixam você chegar até agredir, ferir, como antigamente acontecia, com muita facilidade, elas hoje não permitem isso. Elas tomam uma posição, elas tomam uma atitude. Ainda que precisem recorrer, talvez, a apoios, né? Apoios sociais ou a apoios religiosos ou de governo, elas buscam esses apoios porque a suportabilidade hoje é outra. É bem diferente, eu acho. Vem crescendo bastante essa suportabilidade, mas a gente precisa crescer muito mais, né? Sim, é verdade. Muito mais, muito mais, porque é um absurdo a gente pensar que na época que a gente vive, no tempo que a gente vive, ainda tem homens, que se diz em homens, né? E batem em mulher, e agridem mulheres. Hoje tem mulher batendo em homens. Eu sei que tem, eu sei que tem, né? Mas são tempos em que a gente tem que prestar atenção para essa questão, né? As mulheres já tomam esse tipo de atitude, mas é o que a gente vê ainda muito mais comum nas relações, são as mulheres, né? Se subjugando e, às vezes, aceitando, se submetendo. Por anos. Isso, por anos, incríveis. Por conta de, ah, mas eu amo, eu não vivo sem ele. Quem? Como? Que o amor, né? Vamos lá, Coríntios 13. Sabe? O que é isso? O amor não pode, não pode bater. O amor não pode maltratar, né? O amor encontra o seu caminho de consenso, e não um caminho de briga. Então, eu já preciso fazer a minha primeira paradinha, vou para o intervalo e eu volto com a questão. Quem briga mais? A mulher ou o homem? Quem é que provoca mais a briga? Quem é que, muitas vezes, faz com que o casal viva nessa onda de brigar mais? O homem ou a mulher? É a nossa provocação inicial no blog. Vamos lá. Eita, mundo, aqui falando sobre briga de casal. E olha que tem gente que diz assim, estão falando por quê? Quem briga de marido e mulher, ninguém deve meter a colher. Isso é um negócio lá com ele e os dois. Estão falando de quê? Estão discutindo o quê? Discutindo o quê? Eu é que sei por que eu brigo. Eu que sei o que acontece aqui na minha casa. Não se mete no assunto. Mas isso é muito perigoso, não se meter. Realmente, eu acho que tem um nível de intimidade que pertence ao casal. Mas quando chega a ponto de agressões, quando chega a ponto de humilhações, eu acho que aí também seria uma omissão você não se intrometer ou você não agir de alguma forma. Ainda que esse casal depois se acerte e realmente volte a um bom relacionamento e fique até com raiva de você, como acontece muitas das vezes, né? Mas aí eu acho que é uma omissão. Você vê uma pessoa se levantar contra um outro e quando coloca em risco até os filhos. Verdade. Eu acho que aí é covarde da sociedade fingir que deixa pra lá, deixa pra lá, a gente não vai ver nada. Deixa sim. Não, aí eu acho que é cruel demais essa omissão. Verdade. E tá aí, né? Eu disse que denúncia, que fica à disposição e tem sido incentivada e a gente também incentiva que se, de repente, aquela mulher, ela não tem a coragem de sair de uma situação onde ela tá sendo maltratada, espancada, essa coisa toda, a gente denuncia mesmo, né? É. Denuncia mesmo e isso faz parte, faz parte desse processo. Normalmente o casal que briga muito, essas brigas já começam no tempo de namoro ou o casal às vezes não briga, mas depois o casamento degringola e eles começam a brigar. Como é que vocês veem essa evolução, se a gente pode chamar isso de evolução? Bom, eu vejo, eu também atendo alguns casais e normalmente o comportamento já começa do namoro. O namoro é quem você conhece, às vezes a própria mulher acaba sendo muito complacente com algum comportamento que ela não gosta e ela sempre acha que isso pode melhorar ou que ela pode mudá-lo. Então, se a ideia já começa assim, já vai começar errado. Determinados comportamentos só vai se mudar se a pessoa realmente desejar. Então, se o homem, principalmente o homem, acaba sendo um pouco mais agressivo, sejam nas palavras, excesso de ciúmes, um mando dessa mulher logo de início, do que ela pode ou não pode fazer, sem uma devida conversa do que ele gosta ou como ele gostaria e se a mulher realmente vai desejar isso e começa só ele a falar e a mandar e ela acha que isso pode ser uma prova de amor, então já vai começar errado. E deixar para pensar em mudar isso quando casa, aí vai acabar ouvindo aquela história de assim, ué, você sabia que eu era assim, você sabia que eu era assim, porque, né, agora, não vou mudar, porque já era assim, né? Exato. E isso acaba sendo muito mais dito pelo homem, né? É porque essa história de mudar depois do casamento, isso vale para o homem e para a mulher, né? Só para a mulher não, né? É, Celeste, eu acho até uma coisa muito interessante, tá? Eu vou pontuar aqui, porque existe muito de uma interpretação quando se está namorando. É como eu falei, realmente existe muito teatralismo, muita encenação no namoro. Eu conheci uma jovem, eu vou até contar rapidinho, porque é bem divertida a história dela, que ela namorava um rapaz e na época, Betinha, né, ela passava a ENER no cabelo. Então, do lugar onde ela morava, que era o alto do morro lá aqui, Petrópolis, né, você mora embaixo, no meio, em cima do morro, não tem jeito. Ela ficava lá em cima e o pessoal lá da comunidade, a criançada, comunicava um para o outro que o namorado estava chegando. Ele estava chegando lá embaixo, ela recebia a notícia lá em cima, porque a gurizada passava a informação para ela. E nesse ato de ela passar a informação, de chegar a informação, ela corria para tirar o ENER do cabelo, para quando ele chegasse, a princesa está toda pronta lá, toda produzida. Quando ela casou, ela não fez isso. E o primeiro dia que ele chegou em casa e que se deparou com ela, ela contando, né, com o ENER derretendo no rosto e não sei o quê, que ele falou, que é isso, mulher? Você está derretendo? Está derretendo, que é isso? Então, eu acho que também existe um teatro, um namoro, que você não é verdadeiramente quem é. Por que você não se mostrou com os seus cabelos, com a sua dificuldade? Será que você ia suportar isso? É, com o seu cabelo, com a sua dificuldade, só para usar o seu exemplo, com as suas vontades, né, com o seu jeito de ser, com as coisas que você gosta, do jeito que você é, né, porque aí depois, efetivamente, vira surpresa, vira uma, uma, a gente não consegue muito lidar com isso, né? E a pessoa tende muito a colocar responsabilidade no outro. Claro. O problema é sempre do outro, né? Agora, é difícil pensar qual foi a minha responsabilidade nessa questão. Então, às vezes, a pessoa fala, ah, ele não deixa eu fazer, meu marido não deixa eu fazer isso. Mas, peraí, como assim ele não deixa? Você também está permitindo que ele não deixe? Você está sendo permissiva? Então, é uma responsabilidade sua também. E é muito mais fácil colocar essa culpa, essa responsabilidade no outro, do que olhar a sua própria. Então, às vezes, isso é muito mais comum no casamento, numa época de namoro, isso acontece, mas, às vezes, acontece de uma forma mais amena, a pessoa releva mais. Agora, na época da convivência ali, do dia a dia, de estar todo dia junto, dormir, acordar, isso acaba aflorando. Quer conhecer alguém, vai morar com ele, né? Vai morar com ela. Quer conhecer uma pessoa, vai morar com ela. Faz toda a diferença, realmente as coisas mudam, né? Por que que alguns casais brigam tanto? E aí? Eu acho que alguns têm um perfil já, já comportamental. Aí eu vejo como uma ação comportamental. Alguns têm uma relação cultural, social, educacional. Eu vejo muito, como sou professora, eu vejo muito como a educação, a educação que se recebeu dos pais, o que se viu na família. Você tem uma tendência a repetir isso, porque você acha que isso é certo. O pai que falava com a mãe, cala a boca. E você conhece uma pessoa e, de repente, você fala com ela, cala a boca, ela olha para você e fala, O que é a história é essa? O que é que cala a boca, por quê? Então, eu acho que também tem muito a ver das informações culturais, das informações sociais e também família. Eu vejo muito como família. Meu pai tinha uma expressão que ele dizia assim, a melhor idade para se começar a educar um filho é 30 anos antes dele nascer. E, realmente, quando você convive num namoro, conheça a família, vê como é que é essa pessoa, vê como é que são essas informações, o que você vai levar para viver com você, construir com você. Porque, com certeza, é um bom retrato, né? É um bom retrato. Como que aquele filho age em relação aos pais, como que aquela família se relaciona, né? O nível de respeito que é estabelecido entre pais e filhos, etc., entre o cônjuge. Isso é um espelho fundamental e que, com certeza, depois, muitas coisas ali podem se replicar no relacionamento. Pode ser que não, né? Pode ser que não. Pode até ser corrigido. Exatamente, mas é, efetivamente, um grande espelho, né? É, a partir do momento que o casal, né, como a Cláudia falou, né, todas as vezes reproduzem a convivência com os pais na nova família. Então, a partir daí, o casal, ele tem que começar a se dar conta do que aconteceu na sua família de origem, principalmente as coisas que não foram muito agradáveis, para tentar não repetir. Porque, realmente, acaba sendo muito comum isso. A forma como o meu pai tratava a minha mãe e acaba reproduzindo isso de uma forma muito natural. E a procura, até, desse par começa a ser semelhante. Começa a ver que, como era a origem dos pais, esse novo casal começa a achar um par igual. Porque, assim, não tem uma pessoa que venha brigar sozinha. Pois é, né? Eu ia até perguntar para vocês, como é que vocês veem essa questão? Quando um não quer, dois não brigam. Isso é verdade? Sim. Sim, mas é como eu estava falando. Muitas das vezes se arranja um par para brigar. Fica semelhante do que eu vivi. Então, no sentido do homem, arranja, consegue uma mulher, uma esposa, semelhante à passividade, às vezes, da mãe. Do que era na época. Uma mulher mais passiva, uma mulher que fale um pouco menos, ou não venha retrucar tanto no momento que esse homem fala um pouco mais, ou queira brigar. Então, acaba ficando semelhante à família de origem. A gente é uma construção, né? Na verdade. Então, ninguém nasceu desse jeito. Ninguém é. As pessoas falam, ah, eu sou assim. Não, você não é assim. Você foi construído dessa forma. E a sua construção de base é a família. A criança, o núcleo da criança ali primário é a família. Então, tudo isso fica muito forte para ela. Ela entende aquilo como sendo uma coisa certa. E a criança não tem o raciocínio que hoje a gente tem, que o adulto tem, de analisar e falar, será que tem outras possibilidades? Será que é assim mesmo? Será que isso é saudável? A criança encara aquilo ali como sendo uma coisa certa e pega aquilo para ela e fala, é assim que se faz. Então, ela passa a procurar relacionamentos em que ela possa atuar daquela mesma maneira. Porque é aquela maneira que ela aprendeu como sendo certa. Então, foi assim que ela foi construída. Então, ela busca isso. Os jovens de hoje, quando eu falo jovens, estou falando de homens e mulheres, eles começam, eles têm uma mentalidade diferente em relação a essa questão da relação do casal, dessa questão da briga do casal. Eles têm um olhar diferente ou, na verdade, não mudou muita coisa, a diferença vai pela relação descartável? Olha, pelo que eu vejo, mudou sim. Porque, como se falou, há 20, 30 anos atrás, os casais brigavam, tinham muitos problemas, mas eles não separavam. Então, eles permaneciam até a idade adulta dessa criança. Ou até muito mais, até a velhice. Com isso, hoje, apesar de não ser uma coisa tão boa, né? Mas os casais separam mais e quando brigam, por exemplo. E muitas crianças ou muitos jovens acham bom isso. É bom que meus pais, infelizmente, estejam separados, mas para que eles não briguem mais. E eu possa ter uma referência melhor. Porque nem a criança, às vezes, suporta, ou o jovem suporta, todas as vezes que os pais se encontram, brigam muito. E isso acaba se estendendo, não mais para dentro de um quarto, mas para a casa inteira e até para as crianças. Elas apreciam muito isso. A gente aqui não está, de maneira nenhuma, defendendo a questão do rompimento de qualquer casamento. De forma nenhuma. Da separação de nenhum casal, mas o casamento, né? Que é proposta do coração de Deus para a família, para nós, seres humanos, ele é uma proposta de felicidade. Ele é uma proposta de realização. Ele é uma proposta de encontro e de construção da família. E não uma proposta de destruição, de agressão, de maus tratos, né? Então, quando a briga, ela se torna muito exacerbada, muito desrespeitosa, é importante esse casal olhar. Especialmente se tem filhos. Porque talvez seja melhor mesmo separar do que caminhar juntos. Porque é... E destruir pessoas, né? Exatamente. Exatamente. E não é essa a proposta de Deus, né? Não é essa a proposta de Deus. Vou para o nosso último intervalo e a gente volta já já. Ainda quero terminar com uma pergunta para vocês. Qual é o limite para uma briga? Qual é o limite para uma briga? Vamos ainda responder essa, tá bom? Depois do intervalo. Vamos lá. Cabeça pra cima Cabeça pra cima Isso aí, gente. Hoje a gente está aqui querendo entender por que que alguns casais brigam tanto, né? Muitas vezes dizem que se amam, mas brigam exageradamente, né? A gente já entendeu aqui que brigar ou ter uma DR é normal em toda relação, né? E quando a gente fala de briga, isso já é um outro patamar, né? Vocês concordam com a definição de briga que a Renata colocou? É muito bem essa questão, né? Bem especificada. Então, é normal quando a gente diz, é normal e todo casal briga. Na verdade, a gente está dizendo, todo casal discute a relação. Todo casal pode e deve pensar diferente, porque ninguém é igual ao outro. E aí, discutir, isso ajuda a relação, isso fortalece a relação, porque a gente se conhece mais, né? A gente entende um ou outro, a gente entra em consenso, eu não preciso aceitar. Se aproxima. Se aproxima, eu não preciso aceitar completamente o que você diz. Mas, tem que haver um consenso pra gente sair do lugar e caminhar, né? E o consenso não significa perda, né? Muitas vezes, quando a gente estabelece um consenso, uma hora prevalece a minha ideia, a outra hora prevalece a ideia dele. E é assim que a vida caminha, é assim que a gente toca. Agora, quando a gente está falando de briga, mesmo das discussões do dia a dia, quem é que briga mais? O homem ou a mulher? Posso dizer que a mulher é um pouco mais provocativa nas brigas. Eu diria que a briga é melhor, né? É, porque ela tem o dom da fala. Fala muito. Falamos muito. E o homem, se ele puder, e na maioria das vezes, ele foge de qualquer briga. Ele não quer brigar. Se você chamá-lo pra conversar, ele vai conversar. Mas, brigar, ele tenta fugir o máximo possível. Isso é bom ou isso é ruim? Bom, é bom, por um lado, que ele não entra na briga, porque, às vezes, vai dar errado. Vai ficar ruim pra ambos, vai se discutir muito ou vai se brigar muito e não vai se chegar à conclusão nenhuma. Um lado bom, um lado ruim é que se o homem entrar na briga, realmente, como algumas mulheres acabam provocando demasiadamente, pode se chegar à força física. E aí, atos mais violentos, infelizmente, o homem tem uma força maior. E o respeito, como bem a Renata colocou no outro bloco, já começa a ficar... Acaba se perdendo. Acaba se perdendo por aí. Acaba se perdendo. É, tem um trecho que fala do domínio próprio. Na palavra de Deus diz o domínio próprio. A pessoa ter domínio próprio. O domínio faz parte do fruto do Espírito, né? E uma das características que o homem sabe, que quando ele perde o homem, perde esse domínio próprio, as consequências, como nós estávamos falando, são muito maiores, são muito piores. A mulher, quando ela perde o domínio próprio, ela quebra a coisa, joga a coisa ou faz alguma coisa assim, ela não tem exatamente a ousadia nem a força física. Algumas, vejam bem, algumas, não tem a força nem a ousadia de chegar até o outro e agir ou reagir, né? Mas boa parte das mulheres hoje, elas estão mudando isso. Elas, por terem argumentos orais e linguísticos e formas de falar fisicamente, postura, atitude, a mulher hoje, ela tem coragem de sair de casa e começar uma vida, coisa que não se fazia há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Ela tem coragem... Dez anos atrás. É, dez anos atrás, exatamente. Semana passada. Ela hoje, ela tem muito mais, são muito mais as mulheres que recomeçam a sua vida... Verdade. ...depois de um relacionamento fracassado. Mas, em compensação, os homens hoje estão mais com medo de serem abandonados. Sim. Eu sinto isso. Sim, estão, sim. É uma percepção de que o mundo mudou, né? O posicionamento da mulher mudou e essa coisa, dessa coragem de se posicionar, de se colocar, ela é e precisa vir absolutamente aliada à questão de busca de um resultado positivo, né? Busca de uma discussão saudável, busca de manutenção do relacionamento e não necessariamente uma briga, porque que sejam felizes enquanto dure, né? Essa coisa toda, a gente ainda prefere, a gente ainda acredita, como mulheres cristãs, como mulheres de um modo geral, a gente ainda acredita que o relacionamento, o casamento, ele deve ser para a vida toda, né? É, Celeste. Inclusive, eu acho que boa parte das pessoas estão vendo os relacionamentos como coisas descartáveis, fúteis, né? Não vale a pena eu lutar por alguém que foi tão importante para mim e que isso possa perdurar por mais tempo. As pessoas estão vendo que é muito fácil, não dá certo hoje, divorciar é muito rápido, você recomeçar, você começar um novo relacionamento. E aí eu acho que está acontecendo uma coisa que eu chamo sempre, é a conquista do que já é teu. Você conquistar o que já é teu é um exercício, é muito difícil num relacionamento, porque você já tem a consciência de que você já é, esse é o seu esposo, essa é a sua mulher, você não precisa reconquistar. Não, eu acho que precisa, um relacionamento para dar certo, ele precisa de reconquista frequente. Verdade. Exato. Pois é, né? E aí a gente começa a pensar assim, né? O que que faz dar errado? Porque a gente às vezes vai, né? Casais que se amam tanto, né? Vão para o altar, fazem promessas, juramentos, etc. Se propõem a uma vida a dois e daqui a pouco começam as brigas, não conseguem lidar com os conflitos e lá vai a relação ladeira abaixo, né? Ladeira abaixo. A gente viu aí no informativo algumas razões, assim, concretas que fazem com que as pessoas brigam. Ali vinha a questão de casamento muito cedo, vinha a questão de financeira, né? A questão de filhos, muitas vezes também são questões mesmo que afetam o relacionamento. Vocês que lidam com essas questões, quais são os principais motivos de guerra, por exemplo? Quais são os principais motivos, na opinião de vocês, pelo trabalho de vocês, que acabam gerando as brigas de verdade entre o casal? Eu vejo muitas brigas por motivos pequenos, coisas do dia a dia mesmo, que se tornam questões enormes para aquele casal. Às vezes uma toalha que ficou em cima da cama, o lixo que não tirou e jogou na lixeira, a mesa que a pessoa saiu, levantou e não tirou, não levou para lavar. Coisas tão pequenas que isso acaba ganhando uma proporção enorme. Mas por quê? Não é por conta daquela mesa que ficou. Não, é porque foram várias coisinhas pequenas que foram se acumulando, as pessoas não resolvem. Muitas vezes elas jogam para debaixo do tapete, uma hora ela faz assim, né? Explode, né? Explode, fica... A poeira vai toda para cima, né? E aí aquela pequena coisinha que você olha e fala, nossa, mas você está brigando por isso? Não, não foi só isso. Foi toda uma coletânea de questões anteriores que esse foi o estopim. Por conta disso aqui eu não aguentei mais, mas várias coisas antes. Mas eu percebo que essas pequenas coisinhas do dia a dia, muitos casais chegam falando assim, a gente briga, mas são por questões bobas, as briguinhas são sempre por coisas do dia a dia, principalmente. Claro que às vezes tem questões maiores, por exemplo, criação dos filhos, algum evento mais traumático, por exemplo, a perda de um emprego, a perda de alguém, alguma questão com a família de origem, com os pais. Enfim, às vezes tem questões bem específicas, mas normalmente são essas pequenas coisas do dia a dia que acabam gerando essas brigas, às vezes brigas muito grandes. Aham, muito grandes. E é a falta de comunicação, Celeste. O casal, como a Cláudia falou, né? Essa conquista do dia a dia, ela precisa ser levada pelos dois, não por uma das partes. E isso faz com que o casal se comunique mais. É como eu falei anteriormente, o homem não gosta de discutir, mas não quer dizer que ele não gosta de conversar. Então, se você começar a conversar, se a mulher começar a conversar, primeiramente, antes de discutir ou acusar, as coisas ficam melhores. O homem se sente um pouco mais confortável de sentar e conversar. coisas da família, a educação dos filhos e até a relação entre os dois. Fica um pouco mais fácil. Também tem uma coisa assim, né? Quando a gente fala essa coisa de que o homem não gosta de conversar e surge uma coisa, ele cai fora, não vai discutir. Também é um processo de fuga, muitas vezes, que não contribui, né? Que não contribui. Talvez haja uma necessidade, sim, de uma posição mais firme, uma posição de encarar a briga, né? Transformando aquilo que poderia ser um conflito. Isso é uma habilidade. Muitas vezes ele tem que fazer isso no trabalho, no emprego, não sei o que, a mulher também, né? E a gente recomenda, a gente ousa recomendar, olha só, recomenda é péssimo, viu, gente? Mas a gente considera que algumas habilidades que a gente usa fora de casa, né? A gente usa no trabalho, a gente usa com os amigos, mas dentro de casa, na intimidade do lar, caramba, a gente não consegue usar. Ah, mas aí eu digo sempre o seguinte, às vezes você faz uma interpretação de um personagem lá fora com muita facilidade. Dentro da sua casa, você vai ter que ser você, não um personagem. É muito fácil dentro de um trabalho você fingir que manuseia alguma coisa, que está tudo bem, que não sei o que, porque você sabe que depois, fim das oito horas, você sai dali. Mas dentro de casa, você se solta. E eu acho que um dos grandes problemas é o estresse exatamente, que você traz de lá de fora e joga para dentro de casa. Ele não fica na porta de casa, você traz com você. Antes, as mulheres não tinham tantas atividades sociais. Hoje, elas têm uma grande quantidade de trabalho e vida. E elas trazem também para dentro de casa esse estresse todo. E aí, na hora que ele fala, poxa, cadê o meu jantar? Ah, ela está pronta até para jogar um sapato nele. Porque ela também está estressada, ela também está cansada. Então, eu acho que essas dificuldades, tanto para um como para o outro, estão vindo para casa. Antes, era só o homem que trazia problema para casa. Mas, tadinho, trabalhou tanto, deixa ele descansar. Hoje, não. Coitadinha, ela também está cansada, ela também trabalhou muito. Agora, na verdade, isso é uma questão que precisa ser tratada entre o casal. As coisas mudaram. A ida da mulher para o mercado de trabalho, por exemplo, que pode ser, sim, um fator estressante na relação. Se, por um lado, é um fator que vai ajudar pela independência, pela autoestima que fica mais elevada, a mulher se sentindo mais segura do seu papel como mulher, da sua posição como mulher, de não ficar dependente financeiramente daquele marido e tal, que, às vezes, durante anos, foi subjugada por isso, né? E, hoje, a gente tem muitas mulheres que são as responsáveis pelo sustento do lar. E isso não tem problema nenhum. Problema nenhum. Embora muitas mulheres, às vezes, lidem com isso, agora, invertendo os papéis. Agora, eu que tenho a força, né? Porque eu que tenho a grana, então eu que tenho a força. E o cartão é meu, né? Então, como é que a gente faz? Mas, talvez, o grande segredo dessa história seja a gente discutir essa história e contratar. Agora, se eu tenho outras atividades, vê lá, vamos dividir aqui essa história do jantar. Estou com fome, eu também, né? Como é que a gente vai fazer? Porque, se não discutir, não brigar. Vira uma mentira, né? Contratar, acordar, né? Criar um pacto nessa família, o negócio fica complicado, né? Tem uma palavrinha que eu gosto muito, que é o cuidado. Eu acho que, hoje, está faltando um pouquinho de cuidado entre o casal. As pessoas não tomam cuidado para falar umas com as outras. Tem uma frase, uma pergunta que eu gosto sempre de fazer, até com relação ao que você comentou. Eu pergunto para um ou para o outro, eu falo, mas se fosse para uma outra pessoa, o seu chefe, por exemplo, você falaria dessa mesma forma, como você está falando com o seu marido ou com a sua esposa? Normalmente, a resposta costuma ser não. Você fala, então, por que que com uma das pessoas mais importantes da sua vida, que é o seu marido, a sua esposa, você se permite falar dessa forma? É uma questão de cuidado. Você cuidar da sua relação, você cuidar da outra pessoa. Você não quer preservar isso? Você não quer manter de uma forma saudável, de uma forma prazerosa? Então, cuida. Acho que as pessoas não estão cuidando tanto. Porque dá trabalho, né? É verdade. Dá trabalho você manter uma relação boa. É muito mais fácil você falar de qualquer jeito. E não cuida. Perfeito. A gente já vai para mais um intervalo, vou dar uma paradinha de novo e a gente volta. A gente consegue traçar uma linha didática para responder para aqueles nossos telespectadores que pediram uma resposta concreta? Afinal, por que tem casal que briga tanto? Muito mais que outros. Por quê? Qual é a diferença? Ou qual é o problema que há com esses casais que não conseguem lidar, né? Com a relação, com a companhia e acabam brigando constantemente. Não necessariamente porque isso apimenta a relação. Na verdade, isso vem estragando a relação. Mas eles não conseguem lidar. E em vez de usufruírem essa vida em comum, né? Sendo companheiros, etc. Brigam o tempo todo. Isso é questão para especialista. Então, é questão para vocês. Tá legal? Intervalo. Gente, olha só. Um assunto bacana, né? Da gente poder refletir sobre ele. Claro que a gente não esgota. Claro que cada casal tem uma realidade diferenciada. Mas o que a gente está colocando aqui ajuda a refletir, ajuda a gente a pensar. E ajuda a gente a entender que, caramba, eu quero ter o meu marido, eu quero ter a minha mulher para que a gente possa usufruir um do outro. Para que a gente possa viver bem. Para que a gente possa criar filhos saudáveis. E olha, não adianta falar, não, isso não é utopia. Tá legal? Isso não é utopia. Isso é realidade e pode acontecer, sim, com você. Mesmo com você, que já briga muito dentro de casa. Para, pensa, né? Começa lá a conversar, repensar e reconstruir. Porque sempre dá tempo. Qual é o limite para uma briga? É o momento que você não falta o respeito ao outro. Quando você ultrapassa esse respeito do outro, as coisas já não estão boas de verdade. Principalmente o limite que vai até a agressão física. Perfeito. Então, o limite é o limite do respeito. E quem é que estabelece esse limite? Cada um. Cada um tem que ter o seu limite e mostrar para o outro. Até onde eu gosto, até onde é agradável e até onde me faz ser feliz ao lado dessa pessoa. A Renata estava dizendo que a gente sempre tende a botar a culpa no outro, né? Quem é que vai fazer, quem é que vai estabelecer o respeito? Ao marido ou à mulher? Eu acho que a consciência de cada um, ela aponta. Ninguém pode dizer que tem uma consciência que é neutra, que vai ficar fria. A não ser que você seja um esquizofrênico, um louco, né? Mas uma pessoa normal, ela sabe. Ela sabe que errou, ela sabe onde voltar e ela tem como se corrigir. Eu até contei aí, brincando com o pessoal, que eu e meu marido, a gente tinha um limite. Quando a gente não suportava mais alguma coisa ou por qualquer motivo, a gente, um convidava o outro às trutas. Que era o nosso jantar, que no primeiro jantar nós comemos uma truta fresca em Petrópolis, deliciosa. E foi o nosso pacto ali. O nível mais baixo que nós vamos chegar é às trutas. A insuportabilidade, ó, vamos às trutas, vamos resolver isso agora. Isso é bacana, né? Você estabelecer pactos, estabelecer questões para dizer, olha só, daqui a gente não vai passar, né? Esse é o nosso limite e aqui a gente vai tratar disso de verdade, de verdade. Gente, olha só, muito legal conversar com vocês. A gente está aqui chegando ao final do programa, mas eu ainda quero que vocês rapidinho possam deixar uma mensagem, um comentário final, um recadinho aí para o pessoal que anda brigando muito. Começa com você. Certo. Aproveitando o gancho do limite, eu acho importante cada um falar daquilo que está incomodando. Então, se aquilo ali é o que te incomoda, se chegou no seu limite, fala. Ao invés de ficar com medo, com receio de como é que o outro vai receber aquilo, fala, olha, você falou dessa forma, isso não foi legal para mim, não gostei disso por causa disso e disso. E pensar em si, o que eu estou fazendo que está gerando essa briga, que pode estar alimentando essa briga. Como eu falei, olhar para o outro é fácil, né? Então, qual é a minha parte dessa história? O que eu posso fazer para melhorar? Não o que o outro pode fazer, mas eu. E a gente pode falar tudo o que a gente quiser. Tudo o que a gente quiser a gente pode falar. Depende da forma. Depende da forma. Depende da forma. Exatamente. Obrigadíssima, querida. Bom, o recado que eu deixo para os casais é que, primeira coisa, olhem para o sentimento que tem um para o outro. Principalmente, se ainda tem muito amor, então tem muita coisa a se resolver. E não deixar chegar no limite, porque o limite, infelizmente, pode ser irrecuperável. Então, se tem um momento que as coisas já estão andando bem, busque atendimento psicológico, busque ajuda dos seus orientadores, religiosos, como for, para que outras pessoas possam dar um outro olhar para ajudar. Não se conforme com essa vidinha aí, né? De, ah, já está aqui, a gente não se curte mais, a gente não namora mais, a gente só discute, está vivendo um com o outro aqui, porque as contas, né, a gente compartilha e se acomodam com uma vida de mesmice, uma vida que é uma vida que não tem mais graça, né, em relação ao casal. Bacana. Obrigadíssima pela sua presença também. Eu que agradeço. Eu digo sempre para as pessoas, quando eu vejo alguma dificuldade, eu digo, seja verdadeiro, seja autêntico, seja você. Do princípio ao fim, mas respeite o outro também. Eu acho que respeito é um valor que não se perde nunca por ninguém e de forma nenhuma. e amor, que eu acho que as pessoas perderam e já não sabem mais amar. Amar é uma coisa dificílima. É verdade. Ame um pouco mais. E amor não é sentimento, é razão. Não. Amor é razão, amor é racional. Queridas, obrigadíssima pela presença e participação de vocês aqui. Foi muito bom conversar com vocês. Muito obrigada. E olha só, eu sei que você pode aí em casa estar pensando assim, falar é fácil. Vem para o meu lugar aqui, eu quero ver como é que fica. A gente sabe, falar é sempre mais fácil do que fazer. Mas a nossa proposta é que você olhe para você mesma, homem ou mulher, tá bom? Olhe para você mesma e veja o que você pode fazer para mudar a vida que você tem hoje, se ela é uma vida que não te dá prazer na tua relação conjugal. Obrigada pela participação conosco também. Termina o programa ainda com um pouquinho de boa música da Kécia, que canta para a gente hoje. Paz. O único que é digno de receber. A honra e a glória, a força e o poder A honra e a glória, a força e o poder Ao rei eterno, imortal, invisível, mais A honra e a glória, a força e a glória, 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 a glória. Obrigado.